Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo, a pele escura A cirita achada, a procura da cura Nego drama, que me dá ver, mas não vê nada A não ser uma estrela assim, longe, meio ofuscada Sinto drama, do preço, a sobrança Do amor, do ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei que drama aí que tá comigo No drama, que eu carrego, das nocenas, do peito furtido No drama, da cadeia e sua vela Tudo onde sangue, sirene, shows e velas Passageiros no Brasil, São Paulo, harmonia E sobrevivem meias-horras e comardias Em ferias, vielas, cortiços Você deve estar pensando que você Será destruído desde o início por ouro e prata Olha que mal então, veja você que mata Recebe mero e tua farra que pratica o mal Liver pobre peso morto já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que medo não tem vez Então, olha o gastaridão Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão dos meus trutas de batalha Eu venho na carreira, sou a própria navalha Tim, tim, um militares Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro, tiro o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele na favela São pontos que entram em tanto pra vencer A alma aguarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás e vejo a estrada que eu trilhei Com a conta que teve lado a lado E quem só ficou na bota Entre as frases, frases e várias etapas Do quem é quem? Dos manos? Eu me derra de estilo Pra ser, se for, tem que ser Se tem meio anilho, é brigatinho E a tempestade Sempre é provar que sou um milhão Que Deus invade Porque sei que ele não é neutro Vistir os ricos, mas amar os que vêm do vento Eu visto o peco por dentro Cusora, guerreiro, poeta Entre o tempo e a memória Ora, nessa história eu vejo vários quilates Para o promano que não borra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Dessa estrada venenosa e cheia de morteiros Pesadelo é um elogio Pra quem vive na guerra a paz nunca existiu O grima quente, a minha gente soa frio E o petio e seu caderno era um fuzil Parem de nos matar Parem de nos matar Aqui no filme, uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de qualquer criança Vejam, olha outra vez o rosto da multidão A multidão é um rosto, rosto e coração Em São Paulo, Serra Barra É a torre de Babel Combina brasileira, moço do mundo Mãe solteira de um promissor Vagabundo, luz Camerinha, ação Gravando a cena Vagam mais tarde Mas não se limpar, você cai Ei, se eu de jeito Eu sei bem que você é sozinho Eu sei bem que você é sozinho Eu sei bem que você disse que era bom A favela ouviu Whisky, Redball Tem ninais que fuziu Admitou Seus carros bonitou E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado eu tô um pouco Sim Só que tem que ir Seu jogo é sujo Não me encaixe Eu sou problema De montão De carnaval A carnaval Sou nadal Eu sou leão Problemas com história Eu tenho mil E inacreditável Mas seu filho No meio de vocês Ele é o mais esperto Xingue e fala gira Gira não Esse nem mais seu Subiu Entrei pelo seu rádio também Você nem viu nós aí Isso é aquilo Você não dizia Seu filho quer ser Pela posta do Tupac Aí que tal o que cê diz Sente o novo drama Vai Vida a ser feliz Ei, bacana Quem te fez tão bom assim O que cê fez Que cê faz O que cê fez Por mim Eu recebi seu tique Quero dizer Kit Que esgota Céu aberto Parei de madeira De vergonha Não morri Desse mal Mesmo aqui Você não Você não passa Eu sou o mal Nome duro Do peito Pra rodar Aquele louco Que não pode Errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pé em pé Tá ouço o funk E de onde veio o diamante Na suburbana Valeu minha mãe Erro drama Chama a Rita por favor Opa